Olá! Descumprimento de condicionalidades. Saiba quem corre o risco de perder o Bolsa Família. Antes de tudo, eu gostaria de convidar você para se inscrever em nosso canal, Avó e do Bem de Itapiúna. Deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas fiquem bem informadas. Em setembro de 2024, ocorrem repercussões no programa Bolsa Família devido ao não cumprimento das condicionalidades de saúde e educação. Esses acompanhamentos referem-se à primeira vigência de 2024, envolvendo a frequência escolar nos meses de junho e julho, e o acompanhamento de saúde das famílias beneficiárias. Crianças, adolescentes que não seguiram essas regras podem receber um aviso bancário, alertando sobre a importância de acessar os serviços de saúde e educação. Para as famílias que já foram advertidas anteriormente e continuam em descumprimento, o benefício pode ser bloqueado por 30 dias. Em casos mais graves, quando mesmo após o bloqueio a situação persiste, o benefício é suspenso por 60 dias. Famílias nessas condições podem apresentar recurso à coordenação do Bolsa Família do município, justificando o motivo que levaram ao descumprimento das condicionalidades de saúde e educação. Os dados indicam que, em setembro, 382.899 famílias enfrentaram repercussões no Brasil, com 226.760 recebendo advertências, 102.370 passando por bloqueio de 30 dias, e 53.769 famílias tendo benefício suspenso. Esse aumento de 10,28% em relação a março, reflete os desafios para manter a criança e adolescentes na escola e garantir o cumprimento das obrigações de saúde. No caso dos adolescentes de 16 e 17 anos, se apenas eles não cumprirem as condicionalidades, apenas o benefício variável adolescente, BVA, será impactado. Essa situação, embora não prejudique os demais benefícios da família, merece atenção, pois o abandono escolar pode refletir maior vulnerabilidade e perpetuação do ciclo de pobreza. Em setembro, 171.395 repercussões foram registradas, relacionadas ao BVA. É essencial que os coordenadores do programa Bolsa Família analisem as razões para o não cumprimento das condicionalidades e atuem em parceria com os outros setores para enfrentar a vulnerabilidade social. O trabalho socioassistencial é muito importante para apoiar as famílias na superação das barreiras que impedem de acessar os serviços de saúde e educação. O prazo para avaliação dos recursos das famílias afetadas é até 30 de outubro de 2024. Curta, compartilhe, acesse avordobem.com.